Acho que foi um segundo tempo diferente do primeiro tempo, a gente começou devagar o primeiro tempo, o gramado estava muito alto, os jogadores acabaram estranhando um pouco esse primeiro tempo. A gente teve uma transição um pouco lenta, coisa que não é de costume do Vila, e no intervalo a gente acabou fazendo alguns ajustes e a gente conseguiu ter um grande segundo tempo. A gente foi até o último minuto de jogo em busca da vitória, a gente veio aqui em Belém para buscar essa vitória, fizemos um grande segundo tempo, estou muito contente com o desempenho, com o volume que a gente criou, das oportunidades que o Vila criou. Infelizmente, eu acho que não veio o resultado, mas eu acho que temos que valorizar um ponto fora de casa contra uma equipe tradicional como o Paissandu, mas o Vila queria o resultado positivo, que era a vitória. Mas é manter essa regularidade, esse bom desempenho a cada rodada que passa, para que possamos buscar nossa classificação.